O final de semana de corrida é complicado pra mim, demorei pra acostumar com essa pista. Acho que lá na Índia eu dei um passo pra frente em confiança com o carro, com os sistemas do carro, da geração 3, que é bem diferente. Mas era uma pista, assim, quase um tapete a pista. E aqui é toda imperfeita, é cheio de bumps, isso acaba estressando os sistemas, o carro reage de uma forma muito estranha quando eu tô freando, e eu não me acostumei com isso. Então eu não me sentia, assim, em contato com o carro no final de semana, tive bastante dificuldade. Vou tentar analisar o máximo de dados que eu puder pra São Paulo, fazer alguns dias a mais de simulador na equipe, pra acelerar esse processo de adaptação, e eu espero que quando volte a uma pista mais normal, que não seja tão bumpy, né, que eu volte a poder performar bem. Mas no final de semana a gente não conseguiu se extrair nenhum resultado bom, infelizmente. Mentalmente e emocionalmente é muito importante pra você, a corrida São Paulo. Com certeza é diferente, é a minha primeira corrida em casa que eu vou ter em todos os anos que eu tô correndo, eu nunca tive uma corrida em casa, mas eu não sei como é que vai ser, e eu tento abordar da mesma forma que eu abordo outras etapas. Eu sempre me preparo o melhor que eu posso, eu sempre dou o meu máximo, não tem porquê fazer diferente. Acho que até tem um nível de dificuldade a mais, porque eu vou ter mais demanda da imprensa, de amigos, família, então vou ter que dividir minha atenção melhor, sem comprometer meu foco na pista.